Os atrasos por parte da Prefeitura de Caxeira do Sul no pagamento do transporte escolar para os alunos locais estudarem na Escola Augusto Vitor Costa de Caçapava do Sul começaram em maio e se estendem até agora, mês de novembro. Segundo o contrato vigente, o transportador pode paralisar o serviço após três meses sem pagamento e foi o que aconteceu com algumas linhas durante o segundo semestre, resultando em 97 alunos sem transporte. A linha de passo da Taquara foi entregue. Os 17 alunos estão desde setembro com o transporte bancado pela comunidade. 32 alunos dependem da linha de Duraznal, que está sem transporte e em processo de licitação porque o contrato venceu. A do Geribá está parada desde 2 de outubro. Desde então, 48 alunos estão sem ir à escola. As linhas do IP, Roseira, Palmas 2, seguem transportando, mas também já acumulam três meses de atraso no pagamento. No setor financeiro da Prefeitura de Caxeira do Sul, a justificativa para os atrasos é que, no meio do ano, havia sido tomada a decisão de não mais pagar o transporte. Com isso, a verba prevista para pagamento do transporte escolar no segundo semestre foi aplicada em outro setor. Isso foi o início de uma sequência de atrasos de pagamentos, o que resulta em 97 alunos sem poder ir para a escola. Hoje, estão sem transporte, sem conseguir chegar na escola, alunos da linha do Geribá, Passo da Taquara e Duraznal. Ao todo, entre essas três linhas, totalizam 97 alunos cachoeirenses sem poder chegar na escola por falta de pagamento da Prefeitura de Caxeira mais de três meses com a linha do Geribá e Passo da Taquara e Duraznal por a licitação provisória não ter saído. Lembrando que as demais linhas de Caxeira só não pararam porque os donos das empresas não quiseram, porque pela lei também poderiam ter parado, porque já faz mais de três meses que eles não recebem. A partir de um termo de conduta mediado pela Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria e firmado em outubro, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Caxeira passam a dividir o pagamento do transporte. O município bancou o primeiro semestre e o legislativo o segundo. Só que o repasse de R$ 500 mil do legislativo ocorreu em 10 de novembro e somente uma semana depois, dia 17, os transportadores receberam pelo mês de julho. Nesta segunda-feira, dia 20, o chefe do setor financeiro da Prefeitura garantiu que a situação vai se normalizar. Nós pedimos para os transportadores encaminhar as notas fiscais para que a gente possa fazer a liquidação dessas notas. Por que isso? Como deu esse atraso, então nós vamos pagar agora os meses de agosto, setembro e outubro. E assim que as notas chegarem no protocolo da Prefeitura, estamos todos já atentos. Assim que chegar as notas, nós vamos fazer esse procedimento interno, que é liquidar as notas, encaminhar para o financeiro da Secretaria Municipal da Fazenda, para que em breve eles façam o pagamento dessas notas e nós vamos ficar com os meses já kits e já temos também empenho até o final do ano a partir do repasse da Câmara. Ele garante também que após a entrega das notas, no máximo em dois dias, o pagamento é efetuado aos transportadores. Os meses de novembro e dezembro já estão empenhados e deverão ser pagos em dia. O termo de ajustamento de conduta se estende ao ano de 2024 e, segundo Jorginho, já está no orçamento do município também. De acordo com o TAC, que foi assinado junto ao Ministério Público, as prefeituras de Cachoeira do Sul e Caçapava, está previsto os mesmos 50% de Cachoeira do Sul do Executivo e 50% do Legislativo. E é isso que nós contamos para que a gente possa, o ano que vem, estar suprindo esse déficit que aconteceu esse ano do lado financeiro e que a gente consiga terminar o ano tão bem como aconteceu nos anos passados. Serginho, ficou um gancho aí com relação a uma linha que está ainda sem transporte porque o transportador desistiu. Como é que fica a situação? Essa linha nós já entramos, já está em processo de estatório. Assim que terminar o processo de estatório, os colegas lá do setor estão dando a maior ênfase específico por essa linha para que as crianças não sejam lesadas e consigam ser transportadas com maior brevidade com os nossos transportadores.